A saia da Carolina Foi de alguém que a ofereceu Que é por ela ser menina Que é para estar perto de Deus Foi assim de pequenina Que a quiseram ensinar Que tem lugar na cozinha E em casa a costurar Tem cuidado, oh Carolina Que o leão-te dá um raio Tu até te vês, rainha Queima-te um patriarcado Tem cuidado, oh Carolina Quem tem sonhos tem pecados Ser menina, tu assina Ser mulher até legado Cuidado com a Carolina Que vem de punho secado Cuidado com a Carolina Que vem de punho encerrado A saia da Carolina Ardeu no meio do mato A história da Carolina Que ela agora veste Vai tu Sou Maria Carolina Desculpa-nos para vocês Nasci de um amor antigo Do Kiko e da Inês Tu querias julgar com riso Toda a minha insensatez É porque querias comigo E agora conto com triste A saia da Carolina Nunca aqui teve um cabide Eu ando bem calçada Vai perguntar ao David Baixo do meu hoodie Não gosto de anarquistas Que são as minhas entrevistas Eu tenho sardas espalhadas Como o que jantos a areia Pede-me uma canção Eu tenho uma mão cheia Avisa o lagarto Que eu esmago com o pé Não há tempo Para gostar de jantarra de jacaré Não há tempo Para vocês com um dia Me chamam Eu vivo de fé Para quem vive de fama A saia não é de ninguém Carolina Oh, ia, oh, ai Carolina Oh, ai, meu bem Cuidado com a Carolina Que vem da punha encerrado Cuidado com a Carolina Que vem da punha encerrado A saia da Carolina Ardeu no meio do mate A história da Carolina É que ela agora veste bate Sim, Carolina, oh, ia, oh, ai Sim, Carolina, oh, ai, meu bem Sim, Carolina, oh, ia, oh, ai Sim, Carolina, oh, ai, meu bem Sim, Carolina, oh, ia, oh, ai Sim, Carolina, oh, ai, meu bem Sim, Carolina, oh, ia, oh, ai Sim, Carolina, oh, ai, meu bem